Direito Processual Penal do Inquérito Policial, conclusão do Inquérito Policial, arquivamento, termo circunstanciado, indiciamento, etc. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, good evening, concurseiro bruto, ah, toma, e não tão violento. Estamos aqui em inquérito policial para arrematar essa bagaça hoje e vamos fazer exercício, bora fazer exercício, treinar esse conhecimento adquirido. É o que eu sempre digo, meu amigo, o que é, para que essa loucura de coaching diz tudo, para que essa doideira, que isso não leva nada, isso é bobeira. É o que eu sempre digo, meu amigo, o estudo é igual, um momento poético, um jardim florido. Para você adquirir o conhecimento, o estudo, é necessário cultivar o jardim, é necessário adubar o jardim, é necessário regar o jardim, entendeu? Então, é uma manutenção diária, para você adquirir conhecimento é estudar todo santo dia, tem que se transformar um hábito na sua vida. Agora, para você perder o conhecimento, é só você deixar de regar o jardim um dia, outro dia todas as florezinhas estão mortas, não é isso? Então, tem que cuidar, regar, manutenção, não pode deixar de estudar jamais, fazer o seu plano de estudo, estudar de forma organizada, otimizada, um pouco de matéria por dia, um pouco de direito, um pouco de língua portuguesa, um pouco de informática. As matérias básicas são sempre fundamentais em concurso, são essas que aprovam você, apesar de eu ser professor de direito, sou obrigado a dizer isso. Tem que caprichar em português, gramática, interpretação, redação, tem que caprichar em matemática, a própria matemática, o raciocínio lógico, tem que arrebentar em informática, porque normalmente as matérias de direito, quando vem em concurso, vem para agregar, para aumentar a sua matéria. Beleza? Então vamos lá, amigo, dando continuidade ao inquérito policial, toma! Artigo 15. Seu indiciado por menor, criança e adolescente, seria nomeado curador pela autoridade policial. Para com essa bobeira! Não existe mais isso. Desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor, menor não comete crime, menor comete ato infracional, menor não comete infração penal, é ato infracional, que podem ser crimes ou contravenções, mas são chamadas de ato infracional. E quando o menor comete um ato infracional, é instaurada uma sindicância regular para apuração do ato infracional. Então não tem mais inquérito curador para menor em inquérito, não existe mais isso em termos de inquérito policial. Considere o artigo 15 revogado tacitamente. Beleza? Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial? O promotor requer ao juiz que os autos do inquérito retornem à polícia. Para quê? Para a complementação de prova, para a realização de diligência. Que prova? Que diligência? Senão para as diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então faltam elementos indispensáveis para que o promotor possa acusar. É nesses termos que o promotor requer ao juiz que os autos do inquérito voltem para a polícia judiciária com prazo. É o que nós chamamos de cota ministerial. Beleza? Muito bem. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Sim, princípio da indisponibilidade. Ele é indisponível. Não pode arquivar sob nenhum pretexto. O fato é atípico. Não pode arquivar. O indiciado agiu amparado nas excludentes de juridicidade. Não pode arquivar. O crime prescreveu. Não pode arquivar. Por enquanto, essa atribuição é exclusiva do juiz de direito. Mas, dependendo daquilo que for analisado no pacote anticrime pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, há previsão no artigo 28 que está sob júdice de que o representante do MP possa ordenar o arquivamento do inquérito. Por enquanto, no. Beleza? Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, falta de provas, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Então, isso é muito cobrado em concurso já. Estando o inquérito arquivado por ordem do juiz, pode a autoridade policial continuar produzindo provas? Pode, desde que sejam provas novas. E isso independe da autorização judicial. Gente, eu que trabalhei nessa parte de inquérito policial militar, quando acontece um crime, desaparece todo mundo. Testemunha, todo mundo desaparece, porque ninguém quer se comprometer. Aí passa dois anos, três anos, o inquérito já está arquivado. Aparece um maldito lá no plantão policial. Ah, seu polícia, fala, desgraça. Ah, sabe aquele crime que aconteceu há many years ago, há muitos anos atrás? Sei. Pois é, eu vi tchujo, eu vi tchujo e eu quero falar. Então, está arquivado já o inquérito. O juiz vai pedir para o juiz desarquivar o inquérito para ouvir a testemunha, porque até a testemunha some de novo. Então, produza a prova, estando o inquérito arquivado, prova nova, comunique o juiz. E se ele entender pertinente, ele ordenará o desarquivamento do inquérito policial. Artigo 19. Nos crimes em que não couber ação pública, então é porque é ação penal privada, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente. Mesmo em se tratando de ação penal privada, quando o ofendido requer a abertura do inquérito policial, a autoridade policial conclui a apuração, o inquérito é encaminhado ao juiz, mesmo se tratando de ação penal privada. O inquérito não fica com a autoridade policial. E tem o dito. Onde aguardarão a iniciativa do ofendido? O juiz vai intimar o ofendido para verificar se ele pretende ou não ingressar com a queixa-crime. Ou de seu representante legal. Ou serão entregues ao requerente, que é o ofendido, se eu pedir mediante traslado, que significa cópia. Beleza? Então é importante lembrar que, inquérito que veste sobre crime de ação penal privada, o delegado concluiu a apuração, remessa para o juiz. O negócio é lá com o juiz. Não tem nada que buscar cópia de inquérito na delegacia de polícia nesses casos. Inquérito concluído. Muito bom. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Esse sigilo não atinge a pessoa do advogado. Já falamos isso. Normalmente, se não está decretado um sigilo a mais, o defensor não precisa de procuração para pegar o inquérito no DP. Se foi decretado um sigilo extra, plus, ultra, o defensor precisa de procuração do investigado para acessar os autos do inquérito. Cercear o acesso do defensor aos autos do inquérito. Fornecer o inquérito com peças faltantes ao defensor, isso é crime de abuso da autoridade. O defensor só não tem acesso ao quê no inquérito? Diligências em andamento. Concluiu a diligência, juntou nos autos do inquérito, o defensor tem acesso. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar qualquer anotação referente à instalação de inquérito contra os requerentes. Só deve constar se ele tem sentença transitada em julgado. É isso. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado mediante ordem judicial a pedido da autoridade policial dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida, com o interesse da sociedade, a conveniência de investigação exigir. Mas essa incomunicabilidade não atinge a pessoa do defensor. Parágrafo único. A incomunicabilidade que não excederá três dias, despacho fundamentado do juiz. O juiz tem que ser provocado para decretar essa incomunicabilidade. O juiz de ofício não pode fazer isso. Tem que ser mediante requerimento do representante do MP ou representação da autoridade policial. A requerimento da autoridade ou órgão da MP, respeitado em qualquer hipótese, olha lá, o disposto no artigo 89 do Estatuto da UAB, que é o acesso do advogado ou ao acusado, filho. Beleza. Muito bem. Outra coisa que eu queria falar aqui, antes de iniciar o artigo 22, é Professor, quem é o destinatário imediato do inquérito policial? Quando o inquérito é concluído, ele segue para o fórum. E o destinatário imediato do inquérito é o juiz de direito. Depois que o juiz recebe os autos, toma conhecimento, ele faz a remessa ao representante do MP, mediante despacho. Logo, o destinatário imediato do inquérito é o representante do MP. O destinatário imediato do inquérito é o juiz de direito. Artigo 22, no Distrito Federal, com marcas em que houver mais de uma circunscrição policial, enquanto eu estava no policiamento, já faz tempo, eram 100. Hoje tem mais de 100 DPs na capital de São Paulo. É muito DP. A autoridade com exercício em uma delas, poderá nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independente de precatórias, que é quando o DP é muito longe, normalmente são outros municípios, ou requisições. E bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição. Gente, então isso é usual. Normalmente o criminoso reside na área de um DP de baixa renda. Há as condições socioeconômicas, populacionais, condições geográficas. Então ele sai dessa região pobre e vai roubar numa região rica, que é uma área de um outro DP. E como você sabe, meu amigo, a competência apuratória se dá raciônio e lossi, onde o crime aconteceu. Então, o crime aconteceu numa área nobre. O criminoso foi para a área da quebrada, para a periferia. Ué, o policial de onde ocorreu o crime, competente para apurar, pode entrar em outras circunscrições, independente de autorização prévia. Agora, o que se recomenda? Sempre que vai ingressar para a diligência numa outra circunscrição, ou você avisa antes a autoridade policial local que você está adentrando, ou, se é urgente, adentra, realiza a diligência e se apresenta depois. Por que que se exige isso? Para evitar que, eventualmente, um policial estranhe o outro. É polícia investigativa. Via de regra, trabalha em trajes civis. Aí uma pessoa vê outra armada, desconhece que a polícia troca tiro, um policial mata outro. Além do que, tem que dar satisfação para a autoridade policial da localidade o que está acontecendo ali. Então, avisa antes, ou avisa depois da diligência, mas não há necessidade de autorização para essa finalidade. E, finalmente, o artigo 23. Ao fazer a remessa do alço do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição com gênero semelhante. Cada polícia tem um nome específico, mencionando o juízo que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Gente, por que que se faz isso? Qual que é a finalidade? A finalidade é você traçar um panorama, um perfil da incidência criminal na área em que ele está sendo apurado. Então, é importante, por meio desses dados, traçar-se o chamado mapa infocrim de informações criminais, para saber, por exemplo, qual é o perfil do criminoso em termos de idade, modus operandi, onde acontece mais o crime, em qual localidade, qual é o horário de maior frequência desses crimes, quais são as vias de acesso, as vias de fuga, qual é o perfil da vítima, porque é com base nisso que as polícias realizam operações, quer seja operação de policiamento ostensivo preventivo fardado, que é o que faz a PM, quer seja operações de investigação, polícia por meio de a famosa vigilância monitorada, polícia velada, infiltrada, disfarçada, para fazer levantamento do local. Era isso que nós tínhamos para falar do inquérito policial. Agora é hora de fazermos exercícios. E caiu na prova. Vamos lá. Primeira questão. É CESP, promotor de justiça do Piauí, 2019. Considerando-se o entendimento dos tribunais superiores a respeito do inquérito policial, é correto afirmar que A. O fato de autoridade policial encontrar provas que justifiquem o flagrante delito, Convalida a irregular entrada em residência sem autorização judicial e sem permissão do morador. Gente, esse entendimento já está pacificado no sentido de que tem que ter afundado a suspeita, tem que existir ali a caracterização do flagrante, não é entrar para depois achar o flagrante, entendeu? Tem que ter provas de que efetivamente ele ocorreu. Letra B. É possível constatar constrangimento ilegal em razão da excessiva e desarrasoada duração da investigação, ainda que o prazo de conclusão do inquérito seja impróprio? É possível, sim. Até a lei de abuso da autoridade prevê isso. C. A nulidade ocorrida em inquérito policial, em regra, contamina todo o processo penal decorrente? Lógico que não. Foi falado isso já. Eiva, vício encontrado no inquérito, não gera nulidade quando ele se converte em processo. D. O arquivamento fundamentado em excludente de ilicitude, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, estado de necessidade, resulta em coisa julgada material. Não podendo mais ocorrer posterior desarquivamento do feito, pode sim, notadamente, se surgirem fatos novos, incriminadores. E o Ministério Público, em razão de seu poder investigatório, pode instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e ainda presidir inquérito policial? No inquérito policial, ele não pode presidir, mas investigar ele pode. Então, questão 1 é letra B. É bravo, alfabeto universal. Próxima questão. O inquérito policial, por consistir em procedimento indispensável, a formação da Opinio Delict deverá acompanhar a denúncia ou queixa criminal? O problema é que ele não é indispensável, ele é dispensável, apesar de ele acompanhar a denúncia ou a queixa. B. Não poderá haver restrição de acesso, com base em sigilo, ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial, no que diga respeito ao exercício de defesa. Beleza, não mencionou aqui nada com relação a diligências em andamento, então, amplo acesso permissível, óbvio. C. É viável a oposição de exceção de suspeição à autoridade policial responsável pelas investigações, embora o inquérito policial seja um procedimento de natureza inquisitorial? C. Errado. Não há previsão de exceção de suspeição nem de impedimento, porque isso é relacionado aos sujeitos do processo, não à autoridade policial. D. Não se admite a autorização de elementos escolhidos no inquérito policial, salvo quando se tratar de provas irrepetíveis como fundamento para a decisão condenatória? Lógico que se permite, não tem problema nenhum, não só que não pode o juiz se fundar exclusivamente nelas, mas se pode fazer sim, alusão a um depoimento que tenha sido tomado no âmbito do inquérito policial, de uma testemunha que eventualmente não tenha sido localizada no curso do processo, ué, pode-se fazer sim, menção. E. A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos de inquérito policial, salvo na hipótese de manifesta atipicidade da conduta investigada. Em hipótese alguma, o inquérito é indisponível perante a autoridade policial? Ela não pode arquivá-lo. Então, questão 2, é letra B, e se é B, é bravo, alfabeto universal. E vamos em frente. Questão 3. CESP, notário e registrador de Brasília, o Código de Processo Penal em diversos dispositivos, utiliza a expressão indiciado para indicar a pessoa em relação a qual existe inquérito policial em curso. Assinale a opção correta acerca do indiciamento no âmbito do procedimento policial. Quando ausente ou deficiente, vicia o inquérito policial e, consequentemente, contamina também o processo criminal a que se destina. Absurdo! Porque o indiciamento só é feito quando a autoridade policial se convence de indícios de autoria ou prova de materialidade. O inquérito pode ser muito bem concluído, sem que tenha ocorrido qualquer tipo de indiciamento. B, poderá ser viabilizado após o recebimento da denúncia? Absurdo! O indiciamento é ato exclusivo da autoridade policial no âmbito do inquérito policial. Letra C, vincula o ofendido ao oferecimento da queixa na hipótese de ação penal privada? Lógico que não. Fica a critério do ofendido querer ou não ingressar com a queixa. É direito dele renunciar ao direito de queixa, inclusive. Letra D, deverá ser formulado pela autoridade policial quando requisitado pelo MP? Absurdo! Ninguém requisita à autoridade policial o indiciamento. É ato exclusivo, personalíssimo e discricionário daquele que está presidindo o inquérito policial. Letra E, poderá ser formalizado de forma indireta ante a não localização do investigado? Até poderá sim. O problema não é a localização do investigado. O que interessa é a autoridade policial, independente do investigado estar presente ou não, convencer-se de que há indícios de autoria e prova de materialidade. Questão 3, letra E, é eco. Toma! Muito bem. Quarta questão bruta. VUNESP, agente municipal de vigilância patrimonial IPREM 2019. Assinale a alternativa correta no que concerna o boletim de ocorrência. Ué, para que serve o boletim de ocorrência? Mero registro da notícia Crímenes. Ah, somente a polícia civil poderá confeccionar? Não, é errado, porque a polícia militar também pode. Existe o BOPM, Boletim de Ocorrência Policial Militar. B, é elaborado pela polícia militar? Sim, é elaborado também. C, é imprescindível para a ação penal? Totalmente dispensável. E, é elaborado pelo Ministério Público? Nem ferrando. O MP não quer saber nem no inquérito quanto mais no boletim de ocorrência. O MP não está vinculado a nada. E, não é utilizado para o registro de contravenções penais? Gente, o boletim de ocorrência se presta a todo tipo de registro, né? Aqui em São Paulo, costumeiramente, quando ocorre uma infração penal de menor potencial ofensivo, costuma-se lavrar o termo circunstanciado direto, independente de boletim de ocorrência. Mas, nada o impede. De todas as questões aqui, a menos pior é a letra B. E, se é B, é bravo. Ok? Questão número 5. FCC, analista judiciário, 4ª região, 2019. Marcelo e Márcio praticaram roubo contra uma pizzaria situada na cidade de Florianópolis, no início da madrugada, subtraindo todo o dinheiro arrecadado pelo estabelecimento naquele dia. Malditos! A polícia é acionada e o inquérito policial para apuração dos fatos é instaurado pela autoridade policial. Muito bem. Pelas imagens das câmaras de segurança do estabelecimento, foi possível a plena identificação dos roubadores. Ainda bem. Após representação da autoridade policial, o magistrado competente decretou a prisão preventiva de Marcelo e Márcio. Parece dupla sertaneja, Marcelo e Márcio. Os mandados de prisão foram cumpridos 3 dias depois do crime. Neste caso, o inquérito policial deverá terminar no prazo de... Gente, quando o indiciado está preso, 10 dias para conclusão a princípio improrrogável justiça estadual. Isto posto, vejamos... A, 30 dias contados da data do crime? No. B, 5 dias contados do dia da execução da ordem de prisão preventiva? No. É da data da prisão. C, 10 dias contados da data do crime? No. Também. D, 10 dias contados a partir do dia da execução da ordem de prisão preventiva? Com certeza. E se é D, é delta. Alfa, bravo, chave, delta e eco. Alfabeto universal. E, 30 dias contados a partir do dia da execução da ordem de prisão preventiva? C, é louco. Indiciado preso? 10 dias contados a partir do momento em que se efetivar a prisão. Era o que eu tinha a dizer. O inquérito policial foi bem estudado, analisado. Vai que é sua, garoto. Grande abraço. Vem.